Naquele lugar, naquele local, era lindo o seu olhar Eu te avistei, foi fenomenal, houve uma chance de falar E isso é a troca do Serrão Aqui no Moura, vai aqui assim, pega a visão BHEQ Buceta, 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 buceta Taca xeréga, vaca Calha e bola, trava e faz de um jeito que nenhuma outra faz Ela sente contrai, ela que contrai, ela sente contrai, então vai Joga, 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 joga a menina, joga, joga a buceta pra cá Joga, joga, joga a menina, joga, joga a buceta pra cá Joga, joga, joga a menina, joga, joga a buceta pra cá O pitbull mais caro de Belo Horizonte é ele mesmo, porra, tem que respeitar. Abaixa a cabeça, a bunda é de calçada e olha pro lado, filha da puta. Astro do momento de Gvilão, já não sabe, chefe. É nóis que já trabalha, o filha da puta. E o pior... Busca os energéticos ali pra nóis que eu quero ouvir essa daqui do Natan bebendo água de bandido. Aê meninas, com vocês, DJ Igor Sanches.